E o governo fez uma proposta aí para aumentar o valor do salário mínimo para o ano de 2020. Legal! Sim, e pela primeira vez o valor do salário mínimo vai ultrapassar mil reais. Empolgante! Quer saber um pouquinho mais? Então acompanhe o vídeo de hoje e já vai deixando o seu gostei, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para mais vídeos como este aqui. Bom pessoal, o governo propôs um salário mínimo no valor de mil e quarenta reais já para o ano que vem, o ano de 2020. Esse valor representa uma alta de 4,2% quando comparado a relação ao atual, que é de mil novecentos e noventa e oito reais. Vale dizer pessoal, vale lembrar que o valor consta do projeto da lei de diretrizes orçamentárias, a famosa LDO de 2018. Que foi apresentada hoje pelo secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Valderir Rodrigues. É importante dizer que até este ano o mínimo era corrigido pela inflação do ano anterior, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. Somando também a variação do produto interno bruto, o PIB, de dois anos anteriores. Como a lei que definia a fórmula vai deixar de existir já em 2020, o governo optou por reajustar o mínimo apenas pela inflação estimada para o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. E para finalizar o vídeo, é importante observar que a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, define os parâmetros e as metas fiscais para a elaboração do orçamento do ano seguinte. E pela lei e pela legislação, o governo tem que enviar o projeto até o dia 15 de abril de cada ano, então ele enviou no último dia do prazo. E caso o Congresso não consiga aprovar a LDO até o fim do semestre, o projeto passa a trancar a pauta. Sendo assim, o valor do salário mínimo pode subir ou cair em relação à proposta original durante a tramitação do orçamento, caso as expectativas de inflação mudem nos próximos meses. Mas assim, a princípio, o projeto estima que vai ser R$ 1.040 para o ano que vem. E como eu disse, isso vai variar muito, depende da inflação, coisa e tal. E aí pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, isso a gente vai ver aí no ano que vem. Mas a média vai ser isso aí, R$ 1.040 para 2020 já. Bom, pessoal, vou ficando por aqui, né? Eu gostaria que você comentasse aí este valor aí do projeto aí de um salário mínimo de R$ 1.040 já para o ano que vem, né? Também gostaria que você conhecesse o canal parceiro nosso, o canal Opinião Sincera. Você que gosta de carros, quer saber tudo sobre automóveis, conheça lá. Muito obrigado, quer assistir o vídeo e até a próxima. Um sucesso, um sucesso e amanhã tem vídeo novo aqui no canal, então inscreva-se. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí